Eu sei, tudo pode acontecer, eu sei, o nosso amor não vai morrer, vou medir aos céus, você aqui comigo, vou jogar no mar, flores pra te encontrar, não sei, porque você diz adeus, eu sei, guardei, o beijo que você me deu, vou medir aos céus, você aqui comigo, vou jogar no mar, flores pra te encontrar, agora, você diz adeus, e eu digo adeus, você diz adeus, e eu digo adeus, eu digo adeus, e 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 eu digo adeus, eu digo adeus, e 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 eu digo adeus, Quero tirar uma fotinha Estou de férias Igual fez Até em breve Até daqui a pouco